Brasil, brasileiro, presta atenção, faz um século que eu não vim aqui fazer o Baratinhos da Semana, né? É verdade, né? Eu nem sei qual foi o último Baratinhos da Semana que a gente fez. Embora muitos de vocês aí talvez critiquem, dizendo que esse produto não é tão baratinho assim. Eu vi que eu vou deixar... Ceboso! Ai, Brasil! Olha, nem vou entrar no mérito da questão, né? Do quanto é caro, do quanto é barato. Eu acho que um produto, por menos de R$50, um finalizador, ele pode estar classificado no Baratinhos, né? Diga que sim. Comenta aí se você acha que um produto de até R$50, ele tá dentro aí da classificação Baratinhos. É um produto finalizador que entrega um efeito liso prolongado. Eita, Brasil! E você encontra fácil. É um lançamento também, viu? Não é uma publi antes fosse, né? Dona Boticária. Gente, é um levin protetor que tem um efeito liso prolongado. Ação hidratante. Protege também contra UV. E 230 graus de proteção térmica. Brasil. Eu usei. Olha, eu tava assim, passeando pela loja. Porque sim, eu vou nas lojas todas ver. Tudo que vocês mandam eu ver, eu vou ver. Dei de cara com essa linha nova. É uma linha nova, viu? Porque tem shampoo, tem condicionador, tem máscara. E esse levinho aqui me chamou a atenção porque eu ando escovando mais o meu cabelo. Hoje não foi ele que eu usei. Nossa, meu braço tá roxo. O que será que foi? Enfim. Eu ando escovando o meu cabelo. Até porque passei por aquela semana de tosse, né, Brasil? Aquele mês de... Do quê? De coisa ruim. Então... Nossa, só de... Show. Eita. Não. Fica lá. Bora cá. Então eu acabei escovando bastante o meu cabelo. E esse foi um produto que me chamou a atenção lá. Primeiro que... Cheiro é tudo, né? E Boticário, Brasil? Boticário. Boticário capricha muito no cheiro. As fragrâncias do Boticário são fragrâncias muito especiais. Até porque é uma casa de perfumaria, né? É verdade. Eu achei essa linha nova muito legal. Shampoo, máscara e tem o finalizador. E tem o condicionador também. Eu trouxe o finalizador porque eu achei que rende muito. E ao mesmo tempo que ele tem uma textura bem cremosa. Que é assim, ó. Aparentemente parece bem denso. As mordidas do Gerald aqui. Parece bem denso. Brasil, não é. Ele distribui super fácil no cabelo. O cabelo fica envolvido com pouco produto. Você sente que ele cria aquela película bem delicada no cabelo. E não pesa. O meu cabelo é fino. Se tem que pesar, no meu cabelo pesa. E aí, conforme passa pelo cabelo. Você sente um desembaraçar da fibra. Você sente até uma certa... Ah, eu já falei sobre isso. Tem um toque meio siliconado. Sabe aquele toque parecendo um pouquinho... Aquela proteína da SHRD. Essa aqui. Essa proteína aqui. E também tem uma textura um pouquinho parecida. Embora seja diferente, tá? Um pouquinho parecida com o after party. O mais importante desse produto aqui. É o que ele promete. Ele promete um efeito liso prolongado. Hum! Então quer dizer que ele tem uma ação de... De manter a sua escova, sua chapinha, o seu penteado. Por mais tempo no lugar. Eu achei interessante porque a fórmula traz aqui... O que eles chamam de... Queralis. Queralis mais... Panthenol 100. O que quer dizer? Que essa fórmula Queralis... Ela tem uma função meio que de película mesmo. Quase que uma reconstrução à base de queratina. Muita gente vai ficar assim... Ah, mas queratina não dá certo no meu cabelo. É assim, gente. Essa tecnologia é um pouquinho diferente quando a gente pensa em queratina. A queratina, ela absorve lá dentro do fio. Ela vai lá dentro da fibra. Fazendo reparação, reconstrução lá interno e externo. Enquanto dentro de uma fórmula como essa Queralis... É uma molécula que fica mais externa. Como se fosse uma casquinha. Essa casquinha que não tem nada a ver com alisamento ou com progressiva. Mas... Não será mas, né? Mais... Maisinho mesmo. Com o Depantenol. Que no caso é o Panthenol. Ele tem ação hidratante. Então ele coloca bastante água no cabelo. Então ele hidrata muito o fio de cabelo. E forma essa capinha. Então assim. O cabelo fica como se fosse com uma capa de chuva. Exatamente. Então ele segura o seu cabelo da umidade do ar. Então você faz a escova e ele segura o toque aveludado desse produto. E super delicado. É muito gostoso no cabelo. Além do cheiro não ser um cheiro enjoativo. Embora muita gente que eu já vi por aí. Dizendo que ele tem um toque meio de baunilha. Eu particularmente não me incomodei. E eu sou bem chatinho com o cheiro. Não me incomodou. Não foi uma coisa que me deixou enjoado. Porque eu sei o quanto a baunilha pode ser enjoativa pra muita gente. Mas não Brasil. Ele não entregou esse efeito enjoativo. Gostei demais. Achei que uma gotinha rendeu muito. Muito, 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 muito. Eu também testei esse produto no meu cabelo cacheado. Pra ver como ele se comporta. Fazendo uma certa definição. Hidratação do cachinho. Eu amei isso aqui no cachinho. Eu achei que no cachinho ele deu muito brilho. E deu esse efeito de película. Então ele ficou meio durinho. Depois eu quebrei ele com um pouquinho de reparador de pontas. E o cabelo ficou ótimo. Eu trouxe esse produto aqui. Porque é um lançamento. E muitos de vocês aí na transição. Me perguntam. Que produto eu posso usar como ação defrisante? Embora aqui não tá dizendo ação defrisante. Mas quando ele promete um liso prolongado. Ainda mais quando você faz uma escova. Ou mesmo uma chapinha. Ele pode ser entendido como um produto de ação defrisante. Então ele é um tipo de defrisante. Que traz os benefícios da hidratação. Além da proteção solar. Por menos de 50 reais? Pelo amor de Deus. Tá dizendo que facilita a escovação? Ele realmente facilita. A secagem dos fios podem ser usados antes de dormir. Para manter... Não sei assim não. Olha, tá dizendo que você pode usar no cabelo antes de dormir. Vocês onduladas. Pode passar no cabelo pra dormir. Você acorda com ele com menos frizz. Menos arrepiado e mais alinhado. Por quê? Passou a noite hidratando, né? Olha, é um produto interessantíssimo. Experimentem. Me contem o que você achou. Eu xeretei lá no site do Boticário. O preço dele de lançamento tá 47,90. Hum, é uma multiproteção dos cabelos lisos ou alisados. Pois é. Aqui ele também diz que ele tem uma ação de proteção para cabelo alisado. O que quer dizer que você que tem progressiva, selagem, botox. Você pode usar mesmo tendo aquela queratina lis lá. Aquele queira lis lá. Não vai ser um problema pra você. Ele ajuda a manter o seu liso por mais tempo. Comprovado cientificamente. Eu gostei muito, viu? É isso. E ó, lavou, saiu, viu? Não é um efeito que fica no cabelo, não. Isso é muito importante dizer. Não é um alisamento. Não é uma coisa que conforme você usa, mais liso vai ficando. Então é um produto que você usou, deu o efeito lá. Lavou, saiu. Certo? Ó, bom, se você chegou aqui do nada e não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Aqui a gente tem clube de membros. O clube de membros, gente, é um lugar onde a gente fala sobre tudo. Produtos que eu gosto, produtos que eu não gosto. Resenhas, assim, resenhas, eu digo assim, exclusivas. Até de marcas que eu nunca falo por aqui. Me segue também lá no TikTok, lá no Instagram. Comenta, compartilha. Faz tudo que você gosta de fazer nesse vídeo. Curte esse vídeo. É muito importante a sua interação por aqui. Até porque esse é um canal de beleza. O foco é cabelo. A gente fala muito sobre cabelo. Mas, assim, é pra vocês. O conteúdo aqui é exclusivo. Pensado em vocês. Usem a hashtag Pergunta Minuto pra destacar as suas perguntas. E eu, com outros olhos, olhar. E, de repente, trazer aqui como um... Sabe? Às vezes um short. Às vezes uma coisa especial aqui pra vocês. É muito legal essa interação de vocês nos comentários também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Boticário, por favor, dá uma olhada aí por mim. Eu sei que vocês mandam muito perfume pra mim, né? Eu amo o Boticário. Mas, ó, quando é coisa de cabelo, eu acabo ainda tendo que comprar. Manda pra mim, Boticário. Manda pra mim, tá bom? Beijo pra vocês. Um beijo pra você, Leila Lopes. Onde será que é a da Leila Lopes? Beijo, Boticário. Fiquem bem, fiquem com Deus. Se cuidem. Mas se cuidem muito, tá? Tchau.